Olá pessoal do YouTube, estou aqui outra vez aproveitando aqui para mostrar essas cenas feitas pelo professor Silvestre e o Carlos Machado, mostrando a questão dos raios crepusculares, que muita gente acha que indica que o sol está perto, nessa convergência, essa impressão que se tem que o sol está logo ali, que você pode pegar com a mão. Eu reproduzi aqui, veja, aqui tem raio de todo tipo aqui, tem paralelos, tem aparentemente convergentes, veja aí, simplesmente eu peguei um aquário simulando aqui o nosso ar, nossa atmosfera, veja, coloquei um espelho lá, pegando o sol real, bem distante, fiz algumas nuvens de isopor, joguei uns pedaços de isopor bem fino aí, olha, e dá a impressão que o sol está logo acima, a gente está a 150 milhões de quilômetros e mais uns metros, essa gente tapada, vou dizer o negócio, desculpe a expressão viu, mas, oh, destruiu o globo, o sol está bem perto, tal e coisa, pelo amor de Deus. Eu estou aproveitando para fazer esses vídeos, gente, que eu estou de férias e, já está acabando as férias e eu não, vai demorar fazer mais uns vídeos, eu tenho outros projetos aí, mas, vamos ver, tem raio de todo tipo aí, é, é, não dá para fazer aqueles raios todos organizados, bem feitinho, como, porque aí o isopor não dá para comparar com nuvens, olha agora aí ó, bem bonito aí ó, as nuvens elas têm um formato diferente, uma organização diferente, é, mas aqui dá para ver, nesse vídeo, eu quero só que vocês entendam aqui, esse, esse ângulo que eles formam entre si, lá no final não vai dizer que o sol, que a fonte que está iluminando está ali não, está bem diferente, nem está ali em cima e nem está perto, veja aí ó, aqui você faz raio de todo jeito aqui, eu estou só mexendo com a mão ali em cima, então é isso gente, bye bye, deixe seu like e um abração ao professor Silvestre e Carlos Machado, valeu! Tchau, tchau!